Música Autorizada a cobrança dos cantinhos e é Roberto para a bola O lançamento, o desvio de cabeça para o gol Gol Empata a partida, o atacante argentino 100 minutos de jogo no primeiro tempo Largo de cabeça, veja isso que tem cobrado por José Roberto No meio da área, entre os zagueiros, o desvio O goleiro saiu no ação e Passos empata o jogo pro Grêmio O jogo é bom Já temos dois gols no começo de jogo Alano, que gol esquisito, não sei se foi de ombro Não foi de cabeça não Começo do segundo tempo com pressão do Grêmio José Roberto cruzou pro Barcos de cabeça pro gol Gol Barcos Mais um gol do Pirata pro Grêmio Cruzamento do José Roberto A briga funcionou de novo Roberto no cruzamento Barcos no cabeceiro Rebeja Liberdade essa pro Pirata E ficou fácil demais Bola no canto, baixo do goleiro Foi pro abraço com a torcida do Grêmio Segundo gol do Grêmio, segundo gol do Pirata O Grêmio vira o jogo na arena Dois para o Grêmio Um para o Passo Fundo E claro que teve a comemoração característica do Barcos O Pirata Batista Do Grêmio, Dudu Na cara do gol Luan Ele a bola, o goleiro bateu pro gol 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 Luan Matou no bem por isso Tá ilumitado, recebeu 0 passe na assistência No Paz, ele aborna o gol Mas teve um café de cabeça 3 para o Grêmio, gol de Luan, 1 para o Passo Fundo.